Eu tô até rouca, eu tô até rouca pra falar assim, do circo, porque eu nunca imaginei na minha vida que era possível que o circo ia se jogar dessa forma, que o circo é essa pessoa que eu admiro tanto e que ele tem esse talento assim, sabe? É múltiplo, é impressionante, eu fiquei impressionada com o circo o circo me emocionou, o circo me surpreendeu, o circo... gente, vocês não fazem ideia, eu juro É você, é você, é o Vladimir Vigia. Fernando, 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 que genial! Carnaval, né? Carnaval é isso, é tudo junto e misturado, entendeu? E aqui vai ser um grande carnaval, vai ser lindo e eu vou homenageando... alguém. Eu sou uma jurada, detetive e puxa saco, eu sou muito puxa saco, eu vou homenageando a Xuxa, que tá aí fantasiada. Brincadeira. Passou no tempo. Essa é louca, Sabrina. Ai, a gente... a gente provisa, sabe? É uma coisa assim, uma homenagem à inveja, uma homenagem às rainhas, uma homenagem a uma fantasia da Cavelins que eu já usei em 2020 e eu dei uma adaptada, entendeu? E pra homenagear, sabe quem também? Não tenho com a Julieta aqui? Eu também já fui Julieta, meu bem. Ó, minha fantasia de Julieta. Uau! Que gosto mesmo! É que ela estava um pouquinho... um biquininho, né? Não tinha se vestido embaixo. Ó, o que não falta no The Masked são rainhas de carnaval. É Ivete Sangalo, é Thais Araújo, que também já reinou muito aí no nosso carnaval, entendeu? Sempre com participações icônicas. Suzana Vieira, que também tá aí. Ainda tô tentando descobrir em qual fantasia ela tá. Tô achando que ela é capivara, talvez. Euzinho também, né, gente? Tô aí no carnaval São Paulo-Rio, batalhando sempre, sambando 19 anos de samba. Tem japonesa no samba. E assim... tem outras. Oi, gente! Agora, gente, quem que vocês acham que, pra mim, os mais difíceis são suculentos? Assim, porque... entendeu? Um tem a cara dos melins, mais alto. Mas, ao mesmo tempo, são duas meninas. Então, eu fiquei pensando, são duas meninas? Sheila Ziu-Chan e Sheila Ziu-Chacaré falaram que não. Agora, eu tô tentando aqui tentar achar um vínculo, assim, sabe? Tem algum trisal famoso que vocês conhecem? Vocês não podem perder o The Masked Singer de carnaval, que está sensacional. E a gente vai ver de tudo lá sambando, tá? E dançando. Eu adoro acompanhar tudo que vocês vão colocando aí. Gente, vai comentando. Vai comentando também. E coloque lá que eu sou a melhor do jurado detetive. Coloca lá que eu tô as melhores dicas. Que o meu raciocínio é rápido. Que eu consigo adivinhar que eu sou ótima. Porque, assim, a diferença minha pros outros jurados detetives... Sabe qual que é, né? Eu não fico... não paro a minha investigação no palco. Meu bem, a minha investigação continua. Eu vou pras redes sociais. Eu vou pra vida. Eu tô viajando pra todo quanto é lugar atrás desses mascarados. Eu tô investigando mesmo. Assim, minha investigação não para. Só falta colocar... Não sei mais o que eu faço pra investigar essas pessoas.